Olá, querida e querido amigóvis que aqui do canal, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Você já ouviu falar em osteoporose? Sabia que a osteoporose é mais comum em idosos? E você também sabia que existem alguns alimentos que podem acelerar o processo da osteoporose? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa doença muito comum, principalmente em mulheres acima dos 60 anos, que é a osteoporose. Então fica até o fim para você descobrir todos os perigos da doença e quais são os alimentos que contribuem para a evolução dela, assim como os alimentos que contribuem para a redução da evolução e para até mesmo a reversão desse problema. Antes de começarmos, deixe seu like, deixe seu joinha, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Então nós tivemos aí, não sei, 1 milhão de espectadores, mas só temos, só, né? Só não. Nós tivemos 1 milhão de espectadores, mas temos 60 mil inscritos. Por que você não se inscreve no nosso canal? Não custa nada. Ninguém vai te ligar do telemarketing, pode te oferecer produto. Não. Então se inscreve no canal, não custa nada. Só apertar aí o botãozinho de inscrever-se para você ficar por dentro das melhores informações de saúde. E olha, compartilha esse vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então se você tem uma amiga, um parente, principalmente mulher, manda para ela porque ela pode se prevenir da oxoporose assistindo esse vídeo. E me conta, você conhece alguém com oxoporose? Tem alguma história com o assunto? Compartilha sua história conosco. Me fala aí também de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste, porque eu quero te conhecer melhor. Pessoal, a osteoporose nada mais é do que a diminuição da densidade mineral óssea. Então o que acontece? O osso fica poroso, ele fica quebradiço, fica frágil e suscetível à fratura. E como eu falei, é mais comum em idosos. Por quê? Os idosos, eles produzem menos hormônios sexuais, como o estrogênio nas mulheres e a testosterona em homens. E isso gera um prejuízo à manutenção da densidade óssea. Então com o declínio hormonal, o osso acaba se tornando mais frágil, mais poroso e mais quebradiço. Além disso, com a idade, também há redução da absorção do cálcio pelo intestino. E consequentemente, há uma diminuição da retenção de cálcio nos ossos, causando uma perda gradual de massa óssea. E quais são os fatores de risco para a osteoporose além da idade? Primeiro, genética. Então se você tem familiares com a doença, a sua chance de também desenvolvê-la é maior. Segundo fator de risco, deficiência de cálcio e de vitamina D. Porque essa deficiência leva à perda de massa óssea e aumenta o risco de osteoporose. Terceiro fator de risco, sedentarismo. Porque a falta de atividade física faz com que haja diminuição da massa óssea e perda da força muscular. Facilitando ainda mais a fratura. Quarto fator de risco, o tabagismo, o uso de cigarro e o álcool. Porque eles interferem na absorção de nutrientes importantes para o metabolismo ósseo. Quinto fator de risco, o uso prologado de corticosteroides e com anticonvulsivantes. Por isso é muito importante você só usar um medicamento com indicação médica. E o sexto fator de risco são as doenças crônicas, como artrite, diabetes e doenças renais. Porque elas interferem também na absorção de nutrientes importantes para a saúde óssea. E quais são as complicações da osteoporose? Porque a gente está falando assim, a osteoporose não dá nada. A osteoporose não é essa de nada. Não tem osteoporose e vivo bem. Vamos lá. Para você ver as complicações possíveis desse problema. Primeira complicação, as fraturas ósseas. Que nós chamamos de fraturas patológicas. Quando não era um trauma significativo a ponto de gerar uma fratura. Por exemplo, a pessoa espirra e fratura a costela. Isso acontece. Se a pessoa tiver osteoporose, isso acontece. Então, as fraturas ocorrem geralmente na coluna vertebral, no quadril e no punho. E elas são dolorosas, limitam a mobilidade da pessoa e aumentam o risco de hospitalização e outras complicações. Porque imagina, uma pessoa com uma fratura na coluna, ela vai ficar com a sua mobilidade comprometida. Vai ter que ficar deitada há muito tempo. O que vai acontecer? Pneumonia, escara de decúbito, um monte de problema que você não quer passar por eles. Segunda complicação da osteoporose, dor crônica. Principalmente na região lombar, por conta das fraturas. O que eu uso para tratar dor crônica de meus pacientes? Cannabis medicinal. Isso aqui, gotinhas, sabor manga. O que eu uso para tratar dor crônica? Gumes. Sabor. Frutas vermelhas. Para meus pacientes tomarem com dor crônica. Muito melhor que anti-inflamatório. Muito melhor que opióide. Não aumenta risco de queda. Não gera falência hepática. Não gera falência renal. Não prejudica a mucosa gástrica. Então, dor crônica. Para meus pacientes, eu utilizo canabinoides. Como o canabidiol, o THC, tetra hidrocanabinol. E também o CBG, canabigerol. Terceiro. Complicação. Perda da estatura. Vê? Quando as pessoas ficam mais velhas, elas vão ficando mais baixinhas. Então, a pessoa com estoporose, tendo fraturas da coluna vertebral, ela acaba perdendo gradualmente a sua estatura. Quarta complicação, a redução da qualidade de vida. Com dor crônica, perda de mobilidade. Quinta complicação, a dependência. A pessoa acaba exigindo cuidados de terceiros. Vai precisar de cuidador. Vai precisar de gente para ir no banheiro, para tomar banho, para dar comida na boca. Então, o paciente pode perder a autonomia. E a sexta complicação é o aumento da mortalidade. Ou seja, a pessoa com estoporose, ela tem maiores chances de morrer. Mas quais são os alimentos que podem piorar a osteoporose? Então, a princípio, não existem alimentos que causem diretamente a osteoporose. Que está muito associado a uma dieta pobre e nutrientes essenciais, como o cálcio e a vitamina D. Além disso, o consumo excessivo de sódio e cafeína também pode interferir na absorção de cálcio pelo organismo. Por isso mesmo, que o principal vilão da osteoporose é o refrigerante. Que tem cafeína e sódio. Então, se você tem osteoporose... Aliás, mesmo que você não tenha osteoporose, refrigerante não é bom beber. Ah, nunca não vou beber? Não é isso. Mas é na exceção. No Natal, no aniversário. Uma vez no mês, não tem problema. Agora, todo dia, a pessoa pega aqui a garrafa de Coca-Cola. Fica bebeando. Dois litros de Coca-Cola por dia. Aí não dá, né, pessoal? Aí não dá, pô. Sua saúde vai para o espaço. Não dá para ser saudável assim. Então, sempre bom também limitar o consumo de alimentos ultraprocessados. O que é um alimento ultraprocessado? Aquele alimento que você olha a lista de ingredientes e você não faz ideia do que se trata aqueles ingredientes. Aquele alimento que você olha e você fala, ué, esse ingrediente eu não uso para cozinhar aqui em casa. Esse ingrediente aqui eu não conheço. Então, esse é um alimento ultraprocessado. Também deve evitar o cigarro e o álcool, como a gente falou, prejudica a absorção de nutrientes fundamentais para a manutenção da saúde óssea. Mas e aí? Falei dos alimentos que podem prejudicar a osteoporose. Quais são os alimentos que podem prevenir, tratar e reverter esse problema? Os alimentos ricos em cálcio, como os derivados do leite, os vegetais verdes escuros, as frutas secas, os alimentos ricos em vitamina D, como peixes, os ovos e também o sol. Muito importante pegar sol para manter os níveis de vitamina D. Também os alimentos ricos em vitamina K, também os vegetais verdes escuros e os óleos vegetais. Então, quais são os vegetais verdes escuros? Brócolis, couve, espinafre, folha de mostarda. Você olhou para a folha, se você não for uma pessoa daltônica, olhou para a folha, é verde escura? Come que vai te fazer bem. Além disso, os alimentos ricos em magnésio também, como espinafre, feijão, sementes de abóbora, eles são muito importantes para pessoas saudáveis e principalmente para pessoas com osteoporose. Além disso, pratique atividade física regularmente. Isso vai fortalecer os seus ossos e fortalecer a sua massa muscular. E olha, não confie em receitas milagrosas da internet. Pessoal, você quer ter uma vida mais saudável, com mais energia e mais disposição? Mas você não quer gastar dinheiro com médico, com personal trainer, com nutricionista, com exame? Faz o seguinte, clica agora no primeiro link da descrição e leia, compre, adquira o meu livro, o Código da Longevidade, porque eu tenho certeza que se você colocar em prática o que está escrito lá, a sua vida vai se transformar para melhor. E para você ver como eu tenho certeza que você vai gostar do livro, que você vai colocar em prática e que sua vida vai melhorar, se você não gostar, eu devolvo todo o seu dinheiro de volta. Então o risco dessa operação é todo meu, você não tem risco nenhum, você vai comprar, você vai ler, se você não gostar, o dinheiro vai de volta para você integralmente. Combinado assim? Então clica agora aí no primeiro link da descrição, compra o seu livro e transforme a sua vida para melhor. Antes de ir embora do canal, não se vá, continue comigo, eu tenho um convite muito importante para te fazer. Que convite é esse? Para que você assista os dois vídeos que eu separei especialmente para você, ok? Esse vídeo aqui sobre o fim da hipertensão, o sucesso aqui do canal, e esse vídeo aqui sobre um suco anti-inflamatório maravilhoso para você incluir na sua rotina. Tudo bem? Um grande abraço para você e para a sua família, assista os vídeos recomendados, até a próxima. Fique aqui, fique bem, fique com a gente.